Reparem só, duas belas exemplares, duas douradas pesquinhas. Vamos escalar as mesmas douradas. Vamos com cuidado escalá-las e abri-las. Temperadas de seguida, vamos fazer um belo tempero e o colo para a seguir. Vamos fechá-las atravessando um palito em cada lado, para que se mantenham fechadas. Colocá-las assim dentro do tabuleiro e, claro, depois de temperadas. E depois colocamos em papel prata e vamos fazer isto. Vamos vedar muito bem com papel prata. As douradas já, depois de temperadas, com o molho que vos vou dizer qual é, vai ser uma especialidade. E leve então ao forno, durante 35, 40 minutos aproximadamente, a uma temperatura de 200 graus. Depois de esse tempo, retira do forno, retira as pratas e analise bem a bela qualidade de douradas com o recheio especial. O que vou fazer é que vos vou explicar como se faz esse tempero, passo a passo. Até já, então. Muito obrigado. Já temos as nossas douradas aqui prontas, para serem devidamente preparadas. Temos o nosso bacon, que devemos adicionar às nossas douradas. E já temos o molho especial, bastante bom. O molho preparado, já com antecedência, à base de carim. E depois dou-lhe os ingredientes todos, porque não tem só o carim. E as nossas batatinhas, para depois acompanhar, também já estão aqui preparadas. Então aguardo para continuar a ver o nosso processo de finalização das nossas douradas ao bacon com carim. Vamos então colocar o nosso bacon, mas douradas. E depois, com um pau de loureiro, vamos segurar a respectiva dourada nas extremidades. Esparem, não é um processo difícil. E vai ficar muito bom. Vamos começar, então, a colocar o nosso molho de carim. Assim, por cima das nossas douradas. Já, como veem, a quantidade não é preciso, muito exagerada. Só assim é suficiente. Agora, vamos colocar o nosso papel prata, como já já tinha explicado. Cobrir as nossas douradas. Assim. E vamos, então, adicionar as nossas batatas. Por cima, é exatamente como você está a ver. Vamos cortá-las, assim, no tabuleiro. A dourada fica bem segura, bem presa. E, reparem, o que nós estamos a fazer. Como vos expliquei, dourada ao bacon com carim. E agora, um tempero. Dá algum trabalho, não há dúvida, mas você, depois de fazer e provar, de certeza que vai começar a ter um prato de eleição. É, como estão a ver, não tem dificuldade alguma. Já lhe dou os condimentos, como preparar este molho. E o que leva a este fabuloso molho. E agora, levar ao forno. Já está previamente aquecido. Dez minutos antes, a duzentos graus. E vamos levar ao forno, durante vinte e cinco, trinta minutos. Óbvio. Não sei. Vocês estão a alcançar que as batatas que iam rolar à prata. Não, as batatas não rolaram à prata. Estão ótimas. Vamos retirá-las. E aguardar para verificarmos o processo final. Claro, você pensou logo. Olha, as batatas vão colar à prata e não vai sair nada de bom. Estão ótimas. Custadinhas. No fundo. E aguardo. Vamos continuar a ver o progresso do nosso trabalho. Pois é. Repare só na nossa precisidade. Você não acredita. Tem de começar a acreditar. As douradas estão no ponto. Uma maravilha. E agora, vamos deliciar-nos. E, como veem, ficaram ótimos. Mesmo no ponto. Mesmo no ponto.